Abertura Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Não tenho slides. Se tivesse slides, seriam talvez demasiado gráficos. Mas vou começar, dado que eu escrevo, com um poema de Camões, de Maduro Osulis de Camões. Os bons vi sempre passar, no mundo, graves tormentos. Os maus, para o meu espanto, vi sempre nadar, não sei se vou citar bem, mas é esta a ideia, em mares de contentamentos. O mundo com que eu lidei toda a minha vida, até uma certa idade, era um mundo normal, igual a todas as pessoas, e depois passou a ser um mundo de bons e maus. A minha geração é do 25 de Abril. Sou uma criança do 25 de Abril. Nasci num certo otimismo histórico. Tinha 16, 17 anos, quando veio a Revolução. Portanto, tinha passado as duras penas da repressão salazarista, uma educação católica, conservadora, tradicional, repressiva, tremenda, ou para ter famílias, essa tralha toda. E depois, de repente, no meio do primeiro ano da Faculdade de Direito, a explosão de liberdade. E até de um certo libertarismo, se quiser. E eu encarava o mundo nesse tempo, enfim, sempre achando que estava a estudar Direito e que ia ser uma advogada bem comportada, mas encarava o mundo com um otimismo histórico extraordinário. Vamos fazer coisas, vamos mudar o país, vamos mudar o mundo, vamos melhorar Portugal, as pessoas vão viver melhor, etc. Isto não era necessariamente ser de esquerda ou de direita, porque havia muitas tensões. Eu estava mais do lado dos socialistas, não dos comunistas, nem da extrema esquerda. Havia muitas tensões, mas enfim, eu não estava alinhada com nada em particular e tinha amigos nos dois lados. Tinha amigos de extrema direita, colonialistas, tinha amigos de extrema esquerda. Mas aquele otimismo histórico em que nós nos banhávamos não só me deu grande felicidade nos verdes anos, como, digamos, que informou a minha visão do mundo na década seguinte. Os inacreditáveis anos 80, que vivi em Lisboa, eu vivi entre Lisboa e Londres, Londres na altura não era a cidade que é hoje, com o Brexit e o Boris e aquela palhaçada toda. Era uma metrópole cosmopolita e eu tinha o melhor dos mundos. E achava, genuinamente achava, que o mundo ia ser melhor. Não há nada como a ilusão da juventude. Em 1990, subitamente, por volta do fim dos anos 80, o mundo começou a piorar com a epidemia da Sida e os terrores que essa epidemia instilou em toda a gente. A incompreensão, enfim. Eu pensava, na altura, que ia ser a única epidemia da minha vida. Não estava à espera de ainda ter muitos anos mais tarde do Covid. E, por essa altura, quando se é jovem, enfrentam-se a esse tipo de obstáculos com uma certa alegria. O ceticismo ainda não nos molhou com aquela água amarga e azeda. E, portanto, nós atravessámos aquele período todo. E depois, em 1989, o muro caiu. O muro caiu. E eu lembro-me do Rostropovich a tocar violoncelo junto ao muro, as pessoas a fugirem para a liberdade do lado de cá. E da enorme comoção, da enorme felicidade que aquilo provocou nos liberais, como eu. Eu sou uma liberal impeternida, não há nada a fazer. Nunca vou mudar, vou morrer assim. E aquilo parecia, de facto, que, de repente, nós íamos, de facto, ser mais felizes. E democráticos e mais prósperos e que tudo ia correr tão bem. E depois, a seguir, em 1990, eu comecei a fazer jornalismo de guerra. Talvez porque estava tão bem na minha vida. E porque me sentia tão feliz a fazer crítica literária. E conhecia os escritores e fazia entrevistas a escritores. E era tudo tão desesperadamente rosado e benévolo. E eu achei que estava a precisar de alguma emoção, não sei. E fui para o Peru, fui para a América Latina, cobrir as eleições em que o Mário Vargas Llosa, um homem que eu conheço pessoalmente, não vou dizer que sou amiga, porque não posso dizer isso, mas que conheço bem e de quem gosto muito, e com quem me dou muito bem, e que eu acho um príncipe, o Mário Vargas Llosa candidatou-se à presidência do Peru. E aquela experiência no Peru foi, de certo modo, enfim, eu já tinha estado no Líbano em 1984, durante a Guerra Civil. Mas já lá irei. O Peru foi a primeira vez em que eu fiquei muito tempo num país e assisti aos desmandos do mundo. Assisti aos horrores do mundo. E aquilo marcou-me. Não só porque eu fui com enorme ingenuidade pensando que controlava esse mundo, que não controlava nada, como achei que escrevendo sobre esse mundo eu o podia controlar. Outro erro fatal. E acabei metida em sarilhos terríveis, um dos quais o Peru, na altura, estava em guerra civil, não se dizia isso, mas na verdade havia os militares, os paramilitares, a Drug Enforcement Agency, se o Sendero Luminoso, que era um grupo terrorista absolutamente bárbaro, parecido com o Estado Islâmico, ou mesmo igual ao Estado Islâmico, passava-se numa rua de Lima e a seguir explodia um coche-bomba. E, portanto, a situação era tão perigosa e eu fui resolvi ir para Ayacucho. Ayacucho é uma cidade, é uma cidade no Peru, a norte de Lima, que era o berço do Sendero Luminoso. Evidentemente, nenhum jornalista estrangeiro pôria um pé a Ayacucho, mas eu achando que, sendo portuguesa e passando por entre as gotas da chuva, chegava a Ayacucho e topava a cena local. Eu tinha um contacto, claro. Os jornalistas vivem sempre dos fixers e dos contactos. Eu tinha um contacto. Eu tinha um contacto em Lima, que era o Vítor, e que respondia a todas as minhas perguntas com a palavra correcto. E eu dizia, Vítor, então não sei o quê. Ele dizia, correcto. Vítor, mas então em Ayacucho, correcto. E não passávamos disto. E eu, com o correcto, apanhei um avião cheio da Aeroperu, que era a Aeropeor, como se chamava, cheio de galinhas e bichos e porquinhos e não sei o quê, e fui para Ayacucho, a única branca, no meio dos índios todos, que certamente viveu naquela parte do planeta. E cheguei lá, e não havia contacto nenhum. Correcto. Não apareceu ninguém. E consegui que um camponês me desse uma boleia até ao centro de Ayacucho, onde havia uma igreja. O centro é o sítio onde está a igreja. E lá fui eu. Claro que cheguei ao centro de Ayacucho, aquilo era uma zona. Estava tudo em silêncio. Toda a gente matava toda a gente. O jornalista do Miami Herald tinha sido morto. Há pouco tempo tinha aparecido o corpo a boiar, num rio ali perto, e o Ayacucho era conhecido por cortar as mãos das vítimas que apanhava. Simplesmente, os outros, que também não queriam ser identificados, e havia toda a espécie de malfeitores naquela região, aquilo é uma região de cultivo da coca, além do terrorismo, cortavam também as mãos das vítimas. Ou seja, toda a gente cortava as mãos das vítimas, portanto, não sabia se era o sendero, se eram os paramilitares, se eram os campesinos que estavam em revolta. Era a confusão. E eu fiquei dentro da igreja, onde me depositaram, e fiquei três dias dentro daquela igreja. Não apareceu ninguém, nem o contacto correto. Não apareceu ninguém. E eu fiquei três dias a magicar, se primeiro eles me matavam ou me cortavam as mãos. Garanto-vos que é uma experiência que nos muda, para dizer o mínimo. E foi aí que eu aprendi que a guerra não era exatamente aquilo que eu pensava. Depois disso, sobrevivi. Sobrevivi, graças como sempre, à bondade das pessoas, à uma bondade instintiva no ser humano, à uma maldade instintiva no ser humano. E, de vez em quando, há uma bondade tão absolutamente divina que nós nos perguntamos como é que ela existe. Quando não temos nenhuma convicção religiosa, mas eu sou uma católica transviada, e, portanto, acredito que, enfim, há algures, não sei, mas não quero muito pensar nisso, porque não é muito racional, nem muito científico. Mas, em todo o caso, essa bondade salvou-me e houve um campesino que me meteu entre fardos de palha num carro, levou-me ao aeroporto, onde eu esperei, assim, a esconder a cara durante várias horas e, depois, lá apareceu a Aeropeor e voltei para Lima. Quando contei isto aos outros jornalistas, eles achavam que eu era completamente idiota, claro. E era isso que eu era. Era jovem e parva. E depois fiz outras guerras. Logo a seguir, fui para o Médio Oriente, a Primeira Guerra do Golfo, como todas as guerras heroicas, 100 mil cadáveres iraquianos no deserto, e depois fiz muita coisa. Fiz muitas guerras do meu bolso, não escrevendo sobre nada. De todos estes países, o que eu frequentei mais, digamos assim, foi o Afeganistão. É o país que eu conheço melhor e que gastei muito dinheiro do meu bolso para ir para o Afeganistão. E, portanto, é uma guerra que eu conheço bem. E se alguma coisa eu aprendi, porque nós estamos num momento de grande pessimismo histórico, e eu sou uma pessimista histórica, hoje sou, claramente, é de que não existem bons nem maus, como no poema de Camões. O que existe é uma coisa que existe que existe noutro poema do irlandês Yeats, que é O falcoeiro não ouve o grito do falcão, o centro não segura. The center cannot hold. The falcon does not hear. The falcon. The center cannot hold. Que é um poema muito citado, aliás. E nós estamos nesse momento histórico, na que não sabemos. É um momento de uma enorme incerteza. Eu própria nunca tive pesadelos com a geostratégia. Agora tenho. Acordo incomodada com o que se está a passar no mundo. Nós atravessámos diversas fases. Reparem. Depois dos anos 90, em que havia distúrbios, evidentemente, no Médio Oriente, na América Latina, em África, os sítios do costume, mas aqui na Europa e nos Estados Unidos nós estávamos relativamente protegidos. Até ao dia em que, no dia 11 de setembro, houve um rasgão na nossa realidade. Na nossa vida confortável, almofadada por seguros e por proteções e por leis e por regras. De repente, os aviões furaram as torres. E eu, como quando estive em Nova Iorque, eu passei um largo tempo na América, na Califórnia e em Nova Iorque, naquilo entrou pelo meu coração dentro, de certa forma. Provocou-me danos. Fiquei... Não foi chocada. Fiquei... Fiquei raivosa. Não se pode ficar raivoso. É um sentimento que não nos podemos permitir quando se escrevem sobre estas coisas. Mas fiquei. Mas fiquei. E, portanto, quando começou a guerra do Afeganistão, eu achei, mas também era mais ingênua do que sou hoje, que era uma guerra justa, que era preciso, de certa forma, dar uma lição, punir, demonstrar que o Ocidente tem valores e poderes superiores. Enfim, essas coisas todas. E fui para o Afeganistão. Comecei a ir durante a guerra e continuei e conheci lá muita gente. Como vocês sabem, a situação do Afeganistão hoje é absolutamente indecorosa. Nós contamos as crianças mortas na Ucrânia e devemos contá-las, porque são importantes. Havia um jornalista no Médio Oriente que dizia sempre os nomes das vítimas porque ele achava que o anonimato não nos permitia ver a dureza daquela realidade. E, portanto, devemos contar. Mas também temos de contar as crianças que estão a morrer de fome no Afeganistão. São muitas neste momento. Dois milhões de pessoas no Afeganistão estão em risco de morrer de fome. Dois milhões. E depois temos as crianças do Iêmen. É a mesma coisa. Estão a morrer de fome. As mães no Afeganistão estão a vender as filhas com sete, seis, cinco, quatro, nove anos. Estão a vender as filhas para poderem comer. Isto é exatamente assim. Isto não acontece na Ucrânia. Onde acontecem coisas terríveis, seguramente. Mas no Afeganistão estão a vender as filhas e, então, o modo como elas vendem as filhas é que vem, claro, com a pedofilia com crianças do sexo masculino e feminino tornou-se um costume. Um costume que já não é tribal, é outra coisa. É o desmando, é a falta de lei, é o desespero, sei lá. E, então, vendem as crianças por X afeganistos. Muito pouco, imaginemos. Dez dólares, vinte dólares. Enquanto uma criança vale conforme a idade, conforme é útil ou não sexualmente, digamos assim. E são úteis sexualmente muito cedo. E se forem úteis pela primeira vez, digamos, valem mais dinheiro. E as famílias estão a vender. Como as famílias têm extensas parolas, estão a vender os filhos, quando se trata de alguém que queira comprar rapazes, e estão a vender as filhas. E depois aquilo fica num papel timbrado que os afeganistos põem lá um selo. Não, isto é autêntico, não é um contrato. E a pessoa que compra, o warlord, o senhor da guerra, que nem é um senhor da guerra muito importante, leva a criança, a criança desaparece. E não será nunca contada nas nossas estatísticas ocidentais. É isto que está a acontecer no Afeganistão. E, portanto, isto parte-me o coração, para vos dizer a verdade. Parte-me o coração. O Iêmen eu não o conheço bem. E nunca fiz guerras no leste da Europa. Nunca fiz, aliás, porque não as havia. O leste da Europa era aquele sítio que nós tínhamos arrancado ao comunismo em 89. Portanto, era um sítio que íamos tornar mais próspero e mais feliz. E subitamente somos surpreendidos por esta guerra. A guerra da Ucrânia. E, mais uma vez, aquilo que eu faço, aquilo que eu faço enquanto jornalista, mas, de certo modo, como escritora não, mas como jornalista, aquilo que eu faço é educar a vossa atenção. que tento fazer, não sei se consigo, mas é aquilo que é suposto tentarmos, é educar a vossa atenção e direcionar a vossa perceção para os desconcertos do mundo. Nem sempre conseguimos. Mas aquilo que eu queria dizer sobre esta guerra, que nos vai trazer duríssimas penas, que nos vai infligir sacrifícios e males que nós desconhecemos, porque a Europa há muitos anos que não está em guerra, e que nos vai mudar, seguramente, e que vai gerar alguma revolta e algum distúrbio social. Nós também nos conhecemos, numa grande escala. Esta guerra caiu-nos em cima inesperadamente. Nós não estávamos à espera. Mas, imediatamente, hoje, com as redes sociais, tudo é tribal. A realidade é um poliedro, é um cristal com muitas facetas e com muitas incidências da luz. Isso eu sei. Isso é uma coisa de que eu estou certa. Mas, subitamente, deixou de ser um poliedro e passou a ser um claro-escuro, um claro-escuro, os bons e os maus. E não há meio-termo. Isto não é verdade. Isto não é verdade. E porquê que não é verdade? Porque nós não sabemos nada sobre guerra. a maioria das pessoas digerem, no sentido de digest, uma versão que lhes é oferecida mediaticamente. E que, em princípio, tende sempre, como nas religiões, a distinguir os bons dos maus. Mas, na verdade, temos que ver causas e consequências. Tal como no Afeganistão, temos que perceber porquê que aquilo sucedeu e porquê que correu tão mal. Nós temos a obrigação, no leste da Europa, porque esta guerra tem a possibilidade de ser alastrada, porquê que corre tão mal e porquê que vai correr tão mal. Temos a obrigação de analisar o que nos está a acontecer. Porque agora não é uma guerra distante do Médio Oriente. Não é o Líbano e as guerras civis e as invasões de Israel. Não é a luta entre palestinianos e israelitas. Não é a eterna refrega com o Irão. Esta é uma guerra próxima. Próxima de nós. E se for uma guerra nuclear, é uma guerra cuja nuvem vai estar sobre as nossas cabeças e a dos nossos filhos. Numa altura em que temos uma emergência climática que nos vai matar seguramente. Vai matar. Não é nós, ocidentais. É a espécie humana. Portanto, temos a obrigação de olhar para isto para dizer isto faz sentido ou não faz. Não, não faz. Não faz. E porquê que não faz para mim? Porque eu sou uma pessimista histórica? Não. Não. Porque eu acho que esta guerra que os próprios ucranianos pensaram que não chegaria a acontecer, esta guerra devia ter sido morta na raiz. Há muita gente que diz bom, mas se nós tivéssemos se nós tivéssemos percebido que era o Hitler quando ele era criança tínhamos morto a criança. Não, não tínhamos nada. Ninguém mata a criança, não é? Mas, se tivéssemos percebido um pouco mais tarde o que ele era talvez pudesse ter feito qualquer coisa. O que acontece com a Ucrânia é que desde o início se instalou um modus operandi de o Ocidente contra o resto. O Ocidente contra o resto do mundo. A Rússia não é diferente do que sempre foi. Nem o Putin. O Ocidente durante anos negociou com o Putin, aceitou o dinheiro do Putin. Oh, meu Deus, se aceitou o dinheiro do Putin. O dinheiro do Putin escorria, escorria e era lavado com grande prazer e grande sofridão nas capitais europeias e sobretudo em Londres. A grande máquina de lavar. E nós devíamos ter tido a obrigação de ter olhado para aquilo na altura e dizer este tipo é um mafioso, é um criminoso e é perigoso porque a Rússia, a Imperial, a Rússia não gostou do muro, a Rússia não gostou de 1900, nós gostámos muito de 1989, mas a Rússia não gostou de 1989. E depois a seguir houve uma fase de turbulência terrível na Rússia e o Putin veio pôr ordem no pedaço, como dizem os brasileiros. E portanto nós tínhamos a obrigação de ter percebido que este homem não era o nosso aliado ou nós o convertíamos no nosso aliado e o fazíamos entrar a NATO como ele quis em certa altura ou não. Agora é demasiado tarde. E portanto aquilo que nós vamos ter a seguir que eu acho que não conhecemos, o que vai passar-se nos próximos meses é totalmente desconhecido para a Europa. É a guerra, é a crise energética, a crise inflacionária, o facto de termos posto a Rússia e a China num grande bloco de inimizade, um disparate completo, são dois países completamente diferentes, tudo isso vai provavelmente não apenas ameaçar o nosso liberalismo e a nossa felicidade, como vai-nos pôr, como eu estava naquela igreja a Aeacucho, a pensar, será que me cortam primeiro as mãos ou me fuzilam primeiro e eu achava que era melhor se me fuzilassem primeiro, eu achava que era uma grande vantagem, se me matassem primeiro, aquilo que me maçava verdadeiramente era se me cortassem primeiro as mãos, era o que para mim era insuportável. Ora, eu acho que nos estão a cortar as mãos em breve, o inverno vai ser terrível, vai ser terrível para um país como Portugal, o eixo da tensão já não somos nós, os países do sul da Europa, o eixo do sul colocou-se para o leste e agora, agora a verborreia, a linguagem, a animosidade atingiram tais estemperos e tais extremos que nós estamos condenados a uma guerra que não sabemos porquê que começou e como é que começou. Os próprios ucranianos estão condenados porque vão ser massacrados, é evidente, é uma mera questão numérica, quem percebe um bocado de guerras sabe que não há hipótese nenhuma da Ucrânia vencer esta guerra. É impossível por razões puramente numéricas, porque os outros são muitos, porque combatem num terreno que conhecem, porque têm alguma população que é a favor deles e porque são irmãos. A razão porque nunca houve um processo de paz entre Israel e a Palestina e os palestinianos foi porque era uma luta fraticida entre os dois irmãos, pessoas muito parecidas, muito iguais, que pensam da mesma maneira, têm os mesmos espécies. uma é mais forte que a outra e uma foi massacrada na Segunda Guerra Mundial que foram os judeus. Mas, de resto, para perceber, e o Médio Oriente são as guerras que eu cobri e que eu conheço, viajei para Israel centenas de vezes, seguramente, é que não é possível nós metermos no meio deles. Eles já se teriam entendido há muito tempo se nós não estivéssemos metidos no meio. E o mesmo com esta guerra. Esta guerra não é a nossa guerra, nós não a compreendemos. eles compreendem, não é? É uma guerra fraticida e nós devíamos ter sido, nós devíamos ter sido a voz da sensatez, a voz da moderação, a voz da conciliação, mas, por alguma razão, os americanos, sempre que saem de uma guerra, entram logo numa guerra a seguir, porque há uma força muito grande para a América estar sempre em estado de guerra, uma força económica muito grande do complexo industrial-militar que existe, como os próprios americanos sabem, e, portanto, a fraqueza americana neste momento, que é muito grande, e a fraqueza europeia fizeram de nós combatentes numa guerra que nós não entendemos e cujo argumento nos está a passar ao lado. Eu acho que neste momento já ninguém sabe exatamente porque é que está a combater e o que é que está a dizer. Há uma espécie de voluntarismo. Vamos ter que seguir em frente, vamos ter que ganhar, mas como? Em que condições? Vão-nos cortar as mãos primeiro ou vão dar um tiro na nuca? Bom, se for na nuca, não é mau. Era o que eu pensava. Se for de frente, se for na cara, enfim, o que eu acho é que isto não faz sentido. O mundo, para mim, deixou de fazer sentido. É a primeira vez na minha vida que isto acontece, que o mundo deixou de fazer sentido e vejo um enorme sofrimento, vejo estes massacres. Os ucranianos estão a ser massacrados naquela zona do Dombássico, mas massacrados, homens que foram combater sem saberem combater, eletricistas, sanalizadores, jardineiros, coitados, foram juntar-se àquela guerra porque era o que tinham de fazer. Estão a ser mortos, mortos completamente. Os russos estão furiosos, querem matá-los porque acham que estão acusados. E nós, de repente, temos um lado que eu não sei se sairá vitorioso. Olho para o Afeganistão e penso, valeu a pena? Não. Porquê? E vou terminar. Porque as guerras não se ganham nem se perdem. Isso é uma ideia que nós tirámos da Segunda Guerra Mundial e das narrativas românticas sobre a guerra. A Segunda Guerra Mundial foi um massacre horrível, por amor de Deus. Mas nós traímos dali uma narrativa romântica. Os aliados venceram, o Hitler suicidou-se, o Plano Marshall, a Europa foi reconstruída. Construída? Não exatamente. Não exatamente. A Segunda Guerra Mundial foi ganha pelos russos. É preciso perceber isso, pela frente oriental. E pelo facto de o Stalin ter traçado uma linha e ter dito todos os soldados russos que recuarem para cá desta linha serão fuzilados por nós. portanto têm sempre que avançar. Isto é o etos militar russos. É igual ao iraniano. Iraniano é a mesma coisa. Não sabemos quantos vão morrer na frente da guerra com o Iraque, anos 80, quando éramos amigos de Saddam, mas não interessa quantos vão morrer. Morreram milhões, os jovens todos. Nós nunca vamos deixar de combater. Bom, o animal humano é muito estranho. o homem é um animal muito bizarro. Combate às vezes por prazer e por sadismo. E portanto, vou ver ali que precisamos terminar. O que eu me pergunto é como é que vamos todos terminar isto? Não vamos certamente vender as nossas crianças, nem vender as nossas convicções tão enraizadas sobre o que é a guerra dos outros, os falcões de sofá. Os falcões de sofá. Volto ao poema do Yeats. O poema do Yeats está errado. Não é o falcoeiro que deixa de ouvir o grito do falcão. Ao contrário do que ele diz. Eu viajei muito para o deserto, ainda há pouco tempo e no deserto tudo vai. É o falcão que deixa de ouvir o grito do falcoeiro. É o contrário. É a ave que tem de ouvir o grito. Não é o falcoeiro que tem de ouvir o grito do falcão. E nós deixámos de ouvir não só o grito do falcão como a ave deixou de nos ouvir a nós. A ave está lançada. Nós temos que ganhar a todo o preço. e daqui, como dizia o Jim Morrison dos Doors, nem quem sai vivo. Como é que isto aconteceu? Não faço ideia. Como é que isto acabará? Faço uma ideia. Mal? Muito mal. As guerras não se vencem, nem se ganham em 2021 ou 22 ou 23. As guerras simplesmente tornam-se orgânicas. São como os vírus. vão arranjando hóspedes, vão se instalando, vão se replicando. Klaus Witz, não combatas muito tempo porque o teu inimigo fica a saber os teus truques. Obrigada. Boa tarde. 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 Boa tarde.